O Marcelo Cabral tá na área, fala Manja. Boa tarde, Polito. Um abração pra quem tá em casa com a gente nessa sexta-feira. Sempre costumo dizer aqui na sexta-feira que a cidade tá fervendo, né? Muitas opções, muitos agitos, muitas dicas culturais. Continua fervendo a região, mas claro que depois de um carnaval desses, com o verão entrando no seu segundo mês de fevereiro, a cidade dá uma respirada, mas tem muita coisa legal. Uma leve desacelerada. Uma leve desacelerada. Ó, sexta-feira após carnaval, com algumas opções, sugestões culturais pra galera. Tem cinema, tem reggae, MPB, Camerata, Florianópolis, de graça. E tem rock também, sente só. Hoje as bandas Echo e Lemongrass apresentam na célula cultural no bairro João Paulo dois especiais, os tributos às bandas Incubus e Muse. A casa abre às sete da noite para o Happy Hour, mas os shows começam às onze horas. A camerata Florianópolis toca logo mais, a partir das oito da noite, na Catedral Metropolitana de Florianópolis. É o primeiro concerto de música clássica da temporada dois mil e vinte e quatro. Obras de Tchaikovsky, Beethoven, Puccini, Menotti e Carlos Gomes, com solos da soprano Carla Domingues. A entrada é gratuita. Chegue cedo. Na Brocave, que fica no calçadão da João Pinto, no centro de Floripa, a banda Cambirela apresenta seu rock autoral alternativo na festa Carnaval Agridoce. Nas picapes, o DJ Azulz, entrada colaborativa. Bob Marley em dose dupla no fim de semana. Nos cinemas, já está em cartaz One Love, a cinebiografia do rei do reggae. Uma boa pedida para quem quer um programa mais tranquilo, naquela vibe. Já nos palcos, hoje, no John Bull Pub, na Lagoa da Conceição, rola o especial Marley in Concert, com os maiores sucessos da lenda jamaicana. O mestre Luiz Meira toca hoje no Jazz In, no Beira Mar Shopping. É o show Ao Pé do Ouvido, ao lado do pianista Caio Muniz, a partir das oito e meia. E o Agendão de sexta-feira fecha com a clássica banda Primavera nos Dentes, de Biguassu, que toca hoje no Rufus Bar, na Lagoa da Conceição, a partir das oito da noite. No set list, os clássicos e as novas canções, como essa tal situação. Sábado temos também boas opções para quem quer curtir aí, bem acompanhado, ou na carreira solo, fora de casa. Tem percussão, tem samba, tem gazu, Feira do Vinil e Maria Gadu. É só escolher. Sabadão, no Boulevard 1432, do Floripa Airport, o projeto Vibe Verão, apresenta o show Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, da cantora Maria Gadu. A entrada é gratuita. A apresentação começa às nove horas, mas a festa tem início às seis da tarde, com grupo de boi de mamão, música e outras atividades para a criançada. As quatro horas, no Grego Gastro Club, na Guarda do Imbaú, o cantor e compositor Manezinho Gazu, comemora 32 anos de trajetória musical. No Matura do Campeche, no sul da ilha, as cantoras, compositoras e percussionistas Alessandra Leão e Dessa Ferreira sobem ao palco a partir das oito da noite. Sábado tem Feira do Vinil a partir das nove horas da manhã, na Praça Pereira Oliveira, no centro. Expositores, colecionadores, raridades em vinil e rock ao vivo a tarde inteira. No espaço Wagner Segura, no bairro Santa Mônica, tem roda de conversa e muita música com o Zé Renato, um dos grandes intérpretes do samba da atual geração, a partir das três da tarde. Salve, galera, tudo bom? Aqui é o Júlio, diretor musical da School of Rock Floripa. Nesse sábado, a partir das três da tarde, vai rolar uma grande jam aqui. Então tá todo mundo convidado pra participar. Vai ter comes e bebes, vai ter muito rock and roll, vai ter aulas experimentais e pintura facial pras crianças. Então, chega junto nesse programa pra família inteira, nesse sábado, a partir das três. Valeu! Valeu, professor Júlio, grande músico e grande artista plástico também. Essas e outras dicas culturais, você encontra no portal ndmais.com.br, no blog do nosso amigo, nosso parceiro aqui de ND, o jornalista Marcos Espíndola. Tá com saudade já do carnaval? Nesse sábado tem mais uma edição do bloco Quero Parar, Mas Não Consigo. O Paulo Metlin traz mais detalhes pra gente. É um evento aguardado principalmente pra quem não larga a mão do carnaval, mesmo depois da data passar, viu? O evento será realizado nessa região do Largo da Alfândega, onde funcionou a Arena Central do Carnaval em Florianópolis. É por isso que a partir de agora eu vou falar com um dos organizadores do bloco, o Carlos Bonatelli. No dia seguinte, programação de sábado vai funcionar como? Quero Parar, Mas Não Consigo, bloco já tradicional desde 2011. A gente vem com muita alegria, muita festa, muitas atrações. Banda Em Cima da Hora, a partir do meio-dia, depois DJ Sarkis. A gente vai dar a volta com um trio com a banda do Zé Pereira e pra finalizar o Borog Banda. E olha só, o evento sempre acontece nesta época, né? Por conta do pós-carnaval. E foi criado esse bloco lá no ano de 2011. Apenas três edições não foram realizadas. Por que esse bloco foi criado lá na década passada? Foi uma confraternização de amigos pra finalizar o carnaval. Uma brincadeira de que queriam parar, mas não conseguiam. E a gente continua agora com essa excelente estrutura, onde a gente vai ter as revistas, muita segurança pro público, muita alegria. Evento também gratuito, a gente tem uma área exclusiva, mas tem um evento com toda essa estrutura gratuita pra população aproveitar e usufruir e se divertir nessa finaleira de carnaval. Tá certo, muito obrigado pelas informações, ótimo evento. E olha só, na última edição o bloco recebeu mais de 20 mil pessoas. Esse também pode ser o público esperado, segundo a organização, pra este ano. Eu volto com vocês aos estúdios. Valeu, Paulo. Tens ainda uma energia pra mais um pouquinho de carnaval? Acho que não. Tô analisando aqui, amanhã, de repente acaba o Clube da Bola, amanhã 1h50, aqui na NDTV, quem sabe dá um pulinho lá. Será que ainda consigo pegar um pouquinho da festa? Que gás, hein, Mancha. E eu ia deixar o pessoal mais jovem. Então, o pessoal mais jovem, valeu. Bonito, bom final de semana pra você. Um abração pra quem acompanha a gente no Balanço Geral. Valeu, meu irmão. Bom, Marcelo Cabral ao vivo, o nosso já é Mané. Mas tem muita gente com energia de sobra, com certeza, e vai aproveitar.